Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou, quando o professor manda já estragou. Então você tem de criar o gosto, o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura não mandando ler, mas lendo.